Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de história que inclusive tá top a playlist. Esse é o vídeo 38, a gente começou lá no comecinho da virada do século, beleza? Vamos lá, agora eu vou falar sobre a ascensão dos Estados Unidos. Falamos sobre o final da Primeira Guerra, sobre a Liga das Nações, a gente falou sobre o Tratado de Versalhes e agora vamos falar como é que os Estados Unidos saiu dessa situação toda, beleza? Nós estamos usando como fonte um livro de história do ensino médio top das galáxias, que é esse daqui, beleza? Ideal pra você que estuda pra faculdade, pra você que estuda pro ensino médio. Então do seu nono ano pra frente, esse livro é top pra você estudar, beleza? Vamos lá entender então a ascensão dos Estados Unidos e eu vou fazendo pontuações, vamos à leitura direto do texto. Vem comigo, olha só. A ascensão dos Estados Unidos, quer dizer, o crescimento, o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá certo? Essa questão de ascensão dos Estados Unidos pode ser até levada como uma ideia de vitória dos Estados Unidos. Não vitória da guerra, mas vitória de como ele saiu vitorioso em aspectos econômicos. Desde o final do século XIX, a produção industrial norte-americana vinha se expandindo, olha que interessante, e ampliando seu campo de ação econômico em diferentes partes do mundo. Já existia um comércio global, esse comércio global já era facilmente atingido, já tinha navegações modernas, com barcos modernos, navios modernos, cargueiros modernos naquela época. Então já era possível alcançar aí, certo? Com a globalização, alcançar os outros países e fazer essa troca comercial. E isso foi se expandindo. Por quê? Olha só, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, com o aparecimento da Primeira Guerra Mundial na Europa, estimulou ainda mais o crescimento agrícola e industrial dos Estados Unidos, conservando-se a princípio, mantendo ali no comecinho, numa posição de neutralidade. Então no começo dos Estados Unidos, nas principais leituras, se colocava como neutro, tá? Os norte-americanos forneciam os seus produtos aos países envolvidos no conflito. Então uma jogada econômica inteligente é, enquanto a galera estava gastando a sua indústria e gastando os seus recursos com a guerra, porque era guerra relacionada a poder e território, certo? Poder político e território econômico. Os Estados Unidos, naquele comecinho, ao invés de gastar os seus recursos com a guerra, de fato, ele ampliou os seus recursos e começou a fornecer produtos e serviços para esses países. Então ele angariava dinheiro, angariava poder, ele aumentava a riqueza econômica, aumentava a produtividade, aumentava a estrutura industrial. Não só isso, mas fazer com que os outros países entrassem em uma situação de dívida, logicamente. Os países vão comprando, vão comprando a crédito, muitas coisas, e vão acumulando dívidas, utilizando aquilo que eles compraram para investir na guerra. E os Estados Unidos ali, ó, produzindo para esses países e vendendo para esses países. Além disso, enquanto as potências europeias concentravam seus esforços na guerra, os industriais norte-americanos aproveitavam para ocupar e suprir outros mercados na Ásia e na América Latina, que é o que eu acabei de explicar para vocês com mais detalhes. A indústria americana, ela cresceu tanto na sua própria guerra, o investimento para a sua própria guerra, quanto na guerra dos outros, trabalhando a ideia de passar produtos e serviços para os outros países. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo, os bancos e os governos, e os governos norte-americanos, e os governos dos Estados Unidos, saíram da primeira guerra como credores da Europa arrasada. Como assim, credores da Europa arrasada? Eles saíram como a instituição da qual a Europa precisava pagar uma série de dívidas que foram feitas da guerra. Então, eles eram os credores. Eles que davam crédito, eles que davam produtos, só que muita coisa ficou a ser paga posteriormente. Ficou como dívida, certo? Eles saíram, então, como credores da Europa arrasada, projetando-se como grande potência mundial. Lógico, nos Estados Unidos agora vai se projetar como grande potência mundial. Por quê? Porque depois ele entra na guerra, só que antes disso, o que ele faz? Aumenta o seu potencial econômico, como eu disse anteriormente, fortalecendo a indústria, fortalecendo o comércio, e aí aumentando sua potência econômica. O país viveu durante quase toda a década de 1920, que foi de 20 a 30, certo? Um período de euforia e prosperidade, que ficou conhecido como anos felizes. Faz-se muito produto, cresce a indústria, vende muita coisa, exporta muita coisa, entra muita riqueza. Essa riqueza se espalha e se distribui por parte da população. A população com mais riquezas, com mais dinheiro, com mais capital, gasta mais e assim o país gira economicamente. Então você vai ter aí pelo menos 10 anos de anos felizes dos Estados Unidos. Essa foi a ascensão dos Estados Unidos. Foi o momento onde os Estados Unidos crescem de uma forma interessante, crescem de uma forma inteligente e crescem de uma forma constante. Beleza? Isso é no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, pós fim da Primeira Guerra. E foi assim que os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra. Encerrou a história da Primeira Guerra. E foi assim que você olhava e viu os Estados Unidos. Nessa condição positiva de fim da guerra. É isso aí, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Você viu até o fim? Escreve aqui, ó. Ascensão nos Estados Unidos para me saber que você é um dos poucos, talvez, que estão estudando até o fim, entendendo, faça os seus tópicos. Certo? Tamo junto, valeu. No final vai aparecer a playlist de todas as aulas. Clica, assiste tudo o que está top e você vai gostar. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Valeu. Tchau. Tchau.